Mãe, você agora está num mundo diferente No céu azul, bonito, bem longe da gente Talvez você não sinta saudades daqui Mãe, você está esperando os braços abertos com todo o carinho e com todo o amor Desde que eu estivei em 1965 aqui, eram os pobres do Vaporé que eu ouviu Mãe Romes, o 2º evêque, ele me fez o mais bonito que eu pudessei Mas eu estava seguro que eu não me adaptaria Após tudo o que eu já tive vivido, ele me deu o aumento Exilde Evangelista Viva! Viva Nossa Senhora do Seringueu! Viva! Viva! Viva Nossa Senhora do Seringueu! Viva! Viva Nossa Vã Maria! Viva! Muito obrigado pela sua vida! Viva! Viva! Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu acredito que eu tinha um grande desejo de Deus desde sempre. Eu tinha um desejo de... Eu não sei, mesmo quando eu pensava em um marido, eu queria ter uma mulher ou uma mulher, mas ela me dizia, mas eu vou ficar aqui, eu preciso ficar aqui e ir ao país e tudo isso. E me parece que Deus me chama para outra coisa. O que a gente não dizia muito, é que são os povos que nos evangelizam. E então, lá, eu aprendi que eram os povos de Javé, do Ancien Testamento, os anormis. Eles não têm nada e eles confiam em Deus. Eles não têm nada e eles são feliz. Então, isso é a riqueza dos povos. Isso é o que a gente não compra. Então, eu estava pronto para ficar toda a minha vida na terra. E os indianos também. Um dia, eles foram escandalizados. Porque alguém disse que eles eram amigos do Padre Geraldo, porque eles precisavam de dinheiro. E eu, eu montei para Costa Marques. E eles me obrigaram. Eu disse que não tinha tempo. Mas, ele tem que ver. E eles estavam todos reunidos. E eles me disseram, que é que é que nós dissemos. É como se nós nos prendemos. Como se nós tivéssemos de crianças e de mendiados. Então, há uma amigas de longas anos entre nós. Para quem eles nos prendem, esses pessoas? Eles amam os professores e missionários. Os professores que não nos exploraiam, eles nos dizem. E eu, eu recebi isso. E eu, de repente, eu recebi esse cadeado. Você vai para eles. Com eles. Eu, eu recebeu uma camada legal steca. Eu cortei a lenço à minha frente. Você caminou de problème. É uma camada legal. Quando ainda faz as camadas entre eles as camadas, Eu cortei o conste de mim. Os indianos são uma cultura muito diversificada, magnífica e difícil de penetrar. Malheureusement, eu falo algumas palavras sobre o Alamorwari. Eu tenho muitos relacionamentos com eles. Há muitos links que nos unem. Mas eu não posso dizer que eu tenho penetrado em sua cultura. Eu adoro que eu os amei muito, porque eles também me ajudaram. Eu não vi como os indianos. Um indian que prende o manche do bateu, que conduz durante 10 horas e não se plaint. Ele recebe na figura das aversas, das oragens e tudo isso. Ele continua. Um outro dia que eu queria me fazer arrumar um, eu lhe disse. Arrête-toi. Então ele me disse, não. Continua. Ele é uma gentilha incrível. Então, nós aprendemos com isso. Vamos abrir a lheira. Vamos nos pôr-se por tantas coisas. Os corações arrependidos. O que eu quero dizer é que o Alamor foi um, eu lhe disse. O que eu quero dizer é que o Alamor foi um, eu lhe disse. Tá bom, então nós estamos todos felizes porque Jesus perdoou nossos pecados. Vamos cantar o glória na língua também, né? Um casamento sem cerveja. Aí eu disse, bota a água lá dentro, bota a água lá dentro. E botaram na água. E depois ele disse, agora pode experimentar. E o pessoal foi lá. Tomou a chicha da melhor. Do vinho do melhor. E Jesus fez isso para o casamento. Para que todo mundo tenha alegria. Jesus quer que todo mundo seja feliz. Então, lendo isso só. Naquele tempo, um bom casamento em Canadá. Nossa vocação é alguém que se chama Jesus quer. Ou se é apaixonado por ele ou não. E se é apaixonado por ele, vamos ao pól nord. Ou vamos ao pól sul. Ou vamos ao pól sul. Ou vamos à África. Ou vamos à Amazônia. E esse é o grande ressort. Porque todo o resto é... Como eu veria Jesus em um pobre, se eu não amei Jesus? Deus é fú. Fú d'amor. É fú d'amor. É fú d'ámon por enváir seu Filho. É fú d'ámon por seguir o caminho que Deus fez. É fú que a gente fú d'ámon. Fou ou enchanté? Eu não sou como um fú, eu sou tésorado. Fulgão. 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 Aplausos Viva Viva Don Geraldo Viva Dona Mitra de Cesano Viva Viva Dona Prelasia Viva 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 Reis, o fundador de esta missão, ele nos levou durante três horas, e ele nos falou com tanto entusiasmo sobre a região, do Guapore, dos indianos, dos extractores de caoutchou, do manque de prate, tudo isso, que eu me disse que se um dia eu sou prate, é para ir em missão. Eu acredito que um prate consciente, formado em um plano espiritual e pastoral, nunca deseja ser um prate. Se o deseja ser para ser uma promoção, eu não sei nada. E nós, é claro que nós tivéssemos, que realmente tivéssemos. Eu nunca pensei que isso seria o sucesso de Mgr Gomes e de Mgr Reis, porque nós temos que sermos objetivos. Os bandidos têm uma violência extraordinária. A CIDADE NOVEMOS Bom dia! Bom dia! Como é que vai? Tudo bem? A menina gosta deles. Aí também vem aqui. Conseguiu com quem? Bom dia! 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 ус秋 communities para fazer algo com as bandas organizas. E certo dann não aconteceu mas줘 que estava droga era一樣, а daí eu costumava que era a ideia, porque nós acabamos de acheter de terras para distribuir aos gente. Nós fundamos um faubourg, que foi fundado pela igreja. Então eu disse, eu tenho um terra dentro desse faubourg, você pode fazer o que você quiser, é muito grande. E ele fez o primeiro bloco. E depois disso, foi o Amazônia que continuou. Ele foi o diretor durante algumas anos, depois ele deixou de cooperadores catalãs que continuaram. E um deles, Miguel Aragall, foi um tipo extraordinário. Ele disse que não fazemos de que de ocupação, mas devemos formar no plano profissional. A gente quer também terminar essa mensagem, desejando que a luz divina ilumine esta... Vai dar tempo. Agora, eu fui solicitado para mandar uma ajuda lá, né? E eu deixei um cheque de mil reais para o barracão. Este ano, se Deus quiser, nos ordenaremos o nosso querido Dércio, que presente. Ele colocou uma dívida com pétalas de roda. Dércio, Meia o homem que me mostrou debaixo de sofrer, choro quando queima o meu dia veneno a se construir, não quero minha vida tão sofrida, fez comigo viver. Eu julho todos que estão as pessoas, tem que ninguem tudo aqui, a vida é verdade para o amor que se sente muito bem. Eu quero te falar... Não vou lhe dar muita coisa, mas? Sim, é uma expressão. Claro, claro, claro. Tá bom, tchau. Tchau. Diz aqui, alguma coisa vai me ser devolvida ou não? Nada. Não tem como. Isso aí, se eu morar, a vida do pobre, o custo da internação. Tá. Então, mais nós internamos, mais aumentaremos o nosso estado. As exigências do Estado, são que para três acordos normais, o Estado couvre uma césariana. Sur 1523 acordos, nós tivemos 775 césarianas que não foram pagadas. Então, isso nos deu em l'air. Mas, desde o dia, eu não me sinto relevante. Vamos tentar diminuir nossas despensas. Então, nós vamos provavelmente ser obrigados de fermer a cirurgia, que nos obriga a muitos frais. E nós não recevamos nada do Estado, praticamente. E nós conservamos uma sorte de hospital para as pequenas intervenções, para os indianos, para os mais pobres, com algumas subventions do Estado, se não nos tiramos completamente. Porque se não nos tiramos completamente, nós vamos ter de fermer todo o hospital. e com a subvenção dos amigos da França. E ali foi o desmando completo. Porque você sabe que os médicos têm a sua autonomia. E nos partos, quem decide do parto, se vai ter um parto normal ou se vai haver uma césariana, é o médico. E nós não podemos interferir. Só que, por cada três partos normal, nós ganhamos uma césariana. E eles ficam preocupados, porque eu lhe disse a verdade. E a verdade, e a verdade, é que não há muito solução. E não nos tiramos muito rápido, porque nós vamos tentar de salvá-la. E, em diminuando... Isso vai durar alguns meses. Mas... Mas... E... 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 O que é que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? É que você faz? É que você faz? É que você faz! É que você faz? Tem sempre categorias de jambes que são abandonadas. Sur o flê em Corso, são abandonadas. Na liga, os mais pobres, onde há não temos bilhões de vida, mas temos trabalhado duramente, Agora, nós fizemos três faubourgs para evitar problemas. Mas nós temos pessoas que trabalham sobre os depósitos de ordures. E nós já nos organizamos. Eles se organizam. É claro que o apoio foi importante para isso, mas não é para fazer paternidade. É para que eles mesmos saibam. Mas eles têm que ir com a cooperativa pessoalmente na firma deles. Você quer? Pode fazer, não? Claro que pode. Então, você poderia vir aqui para pegar direto? Não, mas não. É um prédio muito caro no começo daqui para a porta. Tchau, então. Ei, quer chegar na casada? Dá. Na nós�� sopção migrantes além da moça de pessoas acaba lá. Se warmestinha indo até ao final. Quando está prestada, na casa irá para nossasutenções. Topa de frente da moça que está apresenta ao nosso alá, mas não pousamos na casa de ar bear, para quem está apresenta aqui e quando está apresenta ao nosso alá. Tudo bem? Não, não. Não, não. Música Música De travailler là, ce qu'il faut, un jour, même s'ils ne le veulent pas, ils vont au ciel tout droit. Música 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 Música